E hoje você vai conhecer o garoto que, durante a quarentena, viciou em Tik Tok. É, tudo começou com o Renegade. É, acho que é isso, o Renegade. Que ele fazia um tal de... Sim. Depois veio um tal de... Que era aquele... Não, não era isso, era... Nem eu consigo. Pega ali pra mim o controle, por favor. Oi? O controle ali pra mim. Obrigado. E aí depois, aquele outro que ele fazia assim, ó. Sabe aquele assim? Os passinhos são tudo pra mim. Eu faço o uou e eu fico tipo... Uou. Sabe? Tipo... Uou. Ele era um garoto normal. Até essa quarentena chegar. Isso afeta a vida diária dele. O cotidiano dele. Ele não assiste mais as aulas online. Ele só quer saber de ficar no Tik Tok. Promete pra mim que você vai parar com esse vício. Prometo, tá? Eu paro com isso. Tchau, tchau.